O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, admitiu pela primeira vez que no país existe um conflito armado. Faz tempo que existe um conflito armado aqui neste país. Estas foram as palavras do presidente ao sair de um conselho de segurança na quarta-feira. O mesmo ponto, o reconhecimento do conflito, vai ser incluído na nova lei de vítimas da violência, que deve ser aprovada no Congresso. A postura de Santos gerou polêmica e provocou a resposta do ex-presidente Álvaro Uribe, que sempre negou a existência de uma guerra no país e considera as Farc como um grupo terrorista. Uribe disse que o reconhecimento do conflito é um sinal grave que abre as portas para legitimar a guerrilha.